Rapaziada, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui a espada estrelada, tá? Uma katana muito louca, tem uma Apple Art muito insana E vocês pegam ela através de derrotar um boss, tá? Que fica nessa parte aqui Beleza? Seria muito fácil, né? Se você pegasse essa fogueira e viesse pra trás Pois é, seria, né? Porque não é nada fácil chegar até o boss que você precisa matar O boss em si, ele até que é fácil Só que o caminho é meio trabalhoso, é meio demoradinho, é meio longo, tá? Se você tiver essa fogueira liberada aqui, aí já é mais simples Porque você vai ter que vir, dar essa volta pra cá, passar por aqui e chegar até aqui, tá? Se você não tem essa fogueira liberada, eu vou deixar no final desse vídeo um caminho a partir daqui, ó Da frente do castelo, porque é um caminho que vocês conseguem descer aqui pro lago E aí do lago vocês vão conseguir chegar até o caminho em si Eu mostro 100% a partir daqui Tá? A partir da frente do castelo Até chegar no boss, eu mostro 100% o caminho Caso vocês não tenham liberado essa fogueirinha ali Beleza? Mas, mano, se liga só nessa kataninha Que coisa muito top, rapaziada Olha isso aqui Que katana insana, mano É pra um arte simplesmente top, rapaziada Muito top Lembrando que ela tá com escalonamento pra mágico, tá? Então, ela causa morragia e é uma espada mágica também Uma katana mágica Então, se você estiver jogando de maguinho Tá aí, ó Pra você Uma kataninha Mais uma pra você colocar no seu maguinho aí Fechou? Então é isso, rapaziada Fique agora com o caminho completo Pra vocês chegarem até o boss Pra vocês conseguirem pegar Essa katana insana Aqui pra vocês Valeu, meus manos Tamo junto Tchau 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 Tchau